Porque, que nem uma... o Baia chegou pra ela... assim que fui preso, o Baia chegou pra ela e falou assim Ah, agora você pode voltar pro Brasil e uma vez por mês você vem aqui visitar seu marido Ela virou pro Baia e falou assim, não, eu só saio daqui e quando ele estiver solto eu vou voltar com ele pro Brasil O Baia foi legal com você ou não? Ah, sinceramente? É Não me ajudou Não me ajudou em nada Foi o Dremler, foi me visitar, o próprio Lihannis foi me visitar, mas foram isso, entendeu? Quem me ajudou bastante foi o Rafinha, ele foi me visitar bastante, deu uma força pra minha esposa lá de fora Rafinha, eu tenho contato com ele até hoje Rafinha é gente fina pra caralho Muito, muito, muito boa Agora, ô Breno, foi um acidente, o que eu entendi é o seguinte, você tinha bebido demais, é isso? É, então, se você me permitir, eu até posso contar um pouco Fica à vontade, lógico Pra todos saberem, porque pra não ficar mais com esse negócio, né, o que que aconteceu? O Breno, o louco, que não tem nada demais e eu não tenho nenhum porquê contar O que aconteceu foi que depois que eu voltei a jogar, depois que eu me recuperei, joguei, eu ainda tava nesse negócio, né, meio depressivo E com esse problema, que assim que eu voltei, depois dos 10 meses, eu treinava, aí o joelho inchava Aí o doutor falou, não, alguma coisa errada tem, né, aí fazia ressonância e não dava nada no joelho Aí o doutor falou, então vamos ver se tem algum problema no dente Fez exame no meu corpo inteiro e não constou nada Aí sempre eu tinha que ir no doutor, o joelho tava inchado, ele ia e tirava o líquido do joelho Aí ficava 3, 4 dias só pedalando, aí voltava a treinar de novo Inchava Ficava uma semana, duas, o joelho inchava Aí nesse dia, de manhã, eu treinei, treinei normal, aí depois teve aquela foto com o Tuberfest, sabe O Baia sempre tem que fazer aquelas fotos com aquelas roupas da Leida Rosa, né Aí nós fomos bater foto, que era ali numa quadra ali no fundo do clube Aí meu joelho já tava me incomodando Aí na hora que eu olhei pro joelho, o joelho inchado, aí eu subi pra falar com o fisioterapeuta Aí ele fez uma cara assim, ele falou É, fica de jejum a partir de tal hora que amanhã você vai ter que ir pra Augsburgo operar Fazer a operação Aí eu falei, como assim? Ele falou, é, você vai ter que operar Do nada, assim, bem frio, sabe Aí eu falei, tá bom Aí meu empresário tava em casa nesse dia Na verdade ele foi assistir o treino Quem que era o seu empresário? Era o Sonda na época, o Guilherme, o Bruno Aí eles, aí eu fui, peguei, pegamos o carro e fomos pra casa, né E eu nunca fui assim, de sair pra ir almoçar fora, jantar, essas coisas, sabe Eu era bem caseiro Que nem se era pra beber, eu bebia em casa Se era fechurrasco, tudo em casa Em família, sabe E nesse dia, na hora do almoço, o Rafinha, do nada, me escreveu É, ô Breno, vamos, vamos almoçar E o Rafinha tava com os amigos dele, né Aí eu falei, tá bom Aí foi eu, Rafinha O meu empresário, o meu empresário, a minha esposa E os amigos do Rafinha Num italiano que tinha ali próximo de casa Aí ficamos almoçando Aí eu tomei, eu me lembro, eu tomei dois copos de cerveja, aquele chope De um litro Aí já ficamos alegres, cantando música Que lá é normal, né Normal Lá é normal Aí já começamos a ficar alegres, todo mundo cantando música Aí até o dono do restaurante chegou e falou Não, faz silêncio, que não pode fazer barulho Aí ele falou, tá bom Aí começava de novo Aí ficamos um tempo lá Aí minha esposa falou, vou ter que sair pra buscar o meu filho, né Que tava na escola Aí ela saiu e eu falei, tá bom, amor, pode ir Que depois o Rafinha me leva, me deixa em casa Aí ela foi, pegou o meu filho e foi pra casa Aí eu fiquei mais um tempo lá com o Rafinha, com o pessoal E o Rafinha nisso falou Brenão, tem que ir no dentista Vou te deixar em casa no dentista e vou pro que tu berfeste Ele falou isso Aí ele me deixou em casa e falou, eu também vou Aí minha esposa, ela sempre foi assim, firme comigo, sabe Ela sempre era muito correta e ela não bebe Aí ela falou, não, amor Aí eu falei, amor, vou pro que tu berfeste com o Rafinha Depois do que ele passar no dentista Ela falou, não, amor, não era nem pra você tá bebendo Porque amanhã você vai fazer uma cirurgia Era pra você tá Não é pra tá bebendo E daqui a pouco, à noite, você vai ter que tá em jejum Certinho Aí eu fiquei com esse negócio de o que tu berfeste na minha cabeça E do Rafinha na cabeça Aí eu entrei pra casa Arrasado, triste, assim, que eu queria ir pro que tu berfeste Aí eu falei, ah, tudo bem Aí o que eu fiz? Eu peguei uma garrafa do vinho do Porto e comecei a tomar sozinho O vinho do Porto é forte, né? Não parece muito forte pra caramba É, é doce, mas ele é bem Aí eu comecei a tomar sozinho Fiquei no computador, assistindo televisão Aí eu fumava aquele Narguilha, Chincha, né? Fiquei fumando Chincha sozinho, escutando música Aí tomei uma garrafa vinho do Porto, acabou Aí tinha uma garrafa de whisky em casa Aí eu falei, vou tomar ela também Aí você misturou Misturei tudo Eu me lembro que eu misturei tudo Aí, e eu sempre era assim Quando eu tomava, começava a misturar No outro dia, eu não sabia o que acontecia das coisas E no outro dia, minha esposa ou quem tava comigo Que me contava o que acontecia Porque eu não sabia, eu esquecia tudo E foi o que aconteceu nessa noite Nessa noite, no outro dia seguinte que aconteceu o acidente A minha esposa, eu falei O que aconteceu? Que eu me lembro que eu tava no hospital Todo de fumaça E eu tava bravo com ela Falei assim, ela me abandonou Levou as crianças, os cachorros E me deixou aqui sozinho Aí ela chegou, eu bravo com ela assim Eu falei, o que você fez? Ela falou, o que eu fiz? Você não sabe o que aconteceu? Eu falei, não Ela falou, amor, você botou fogo na casa Caraca Eu não sabia E eu não sabia de nada Aí eu me lembro de algumas coisas Eu me lembro que eu tava na bicicleta Aí depois ela foi contando tudo O que aconteceu, o que que aconteceu Eu, como eu tava com esse negócio de Oktoberfest Que eu queria ir junto com o Rafinha Na minha cabeça, tava que a polícia Tinha polícia ao redor da minha casa Querendo pegar o Rafinha E eu fiquei transtornado A minha esposa falou assim que eu subia Eu falei, não, tem que achar o Rafinha A polícia quer pegar ele Aí tinha a lâmpada assim Eu batia, quebrava a lâmpada Ia correndo até a casa do Rafinha Era, acho que dava um quilômetro mais ou menos Ia correndo Voltava A minha esposa falou Que tentava colocar no chuveiro Pra ver se ela me acalmava Aí eu subia Pulei do primeiro andar E eu com o joelho Já tava o joelho pra operar no dia seguinte Pulei Aí o teu empresário falou Você pulou Eu achei que você não ia levantar Que tinha quebrado as pernas Eu levantei Que saia correndo Aí uma coisa que eu me lembro Quando eu peguei a bicicleta Eu subia um monte de vez Pra lá do Rafinha Subia com a bicicleta Dava três pedaladas E caía Porque eu não aguentava Tava fora de mim Entendeu? E eu tava com esse negócio na cabeça Aí minha esposa pensou o quê? Vou chamar a polícia Ele tá com esse negócio de polícia E lá na Alemanha Não tem esse negócio, né? Na Alemanha Se eu for pra cima da polícia Eles vão e atiram E porque eu pegava faca Sabe? Que esse negócio de polícia Aí ela falou A única chance que eu tenho É tentar ligar pro Rafinha Porque na hora que ele vê o Rafinha Ele vai se acalmar E descobri Tinha teu filhinho também, né? Tinha Aí quando Foi assim Minha esposa me contou Quando eu peguei uma faca de carne Aí foi aí que ela saiu de casa Ela falou Ele tá bêbado Não sei o que ele pode fazer, né? Tá fora de Fora do normal E eu tinha um negócio também Que eu sempre tomava Era um remédio de dormir E aí mistura Estilinox É E eu tomava sempre de dois Minha esposa sempre falava Não toma mais remédio E eu tomava Em vez de eu dormir Eu ia sempre contra o remédio Sabe? Não queria dormir Assim Aí ela falava Você faz uns olhares diferentes E eu nesse dia eu tomei Aí misturei Cerveja, vinho, uísque Junto com remédio Aí fez essa Rebuliço todo Aí foi Que nem Eu até hoje Eu falo pra minha esposa Eu não sei como Que eu coloquei fogo na casa Eu não sei Como coloquei fogo na casa Aí Até no dia do processo A moça falou assim A moça da ambulância Falou assim Ah não Ele tava com Com isqueiro Com dinheiro na mão E ele me falou assim Weck Schmeisser Weck Schmeisser Joga fora Aí eu falei pra Nossa moça Mas me desculpa Mas essa palavra Eu aprendi agora Você falando Weck Schmeisser Nunca tinha ouvido Sabe? Pode ser que tinha ouvido Mas eu não sabia Essa palavra Uma palavra